Fala galera, aqui é a Snare e nesse domingo trago para vocês mais um giro da Steam reunindo os principais jogos grátis, notícias e lançamentos no PC e nesse giro aqui, como sempre, vamos falar de muitos jogos grátis no PC e principalmente hoje temos muitas informações novamente de jogos grátis tanto na Epic Games, na Steam, jogo grátis que foi cancelado e também informações sobre o Cyberpunk 2077 e outro jogo que foi adiado para o ano que vem e como sempre, o giro é um resumo semanal das principais notícias que tivemos durante a semana então, bora começar e vamos começar com jogos grátis que é o que vocês gostam vocês já devem saber, mas vamos recapitular Abzu e Rising Storm 2 Vietnã são os atuais jogos de graça para resgate permanente na Epic Games Store e na próxima quinta-feira, dia 15 de outubro, a Epic Games está prometendo entregar mais dois jogos de graça que são Amnésia, A Machine for Pigs e também um Kingdom New Lands que vai ficar de graça pela segunda vez na história da loja e vocês lembram da nossa teoria aí do Assassin's Creed 2 Deluxe Edition que poderia ficar de graça na Epic Games? pois é, eu acho que essa teoria acabou de ir água abaixo pois agora na página do jogo lá na loja da Epic em vez de mostrar aquela mensagem de em breve no lugar do preço agora está realmente aparecendo o preço do game que custa R$ 59,99 como vocês podem ver então, acredito que dificilmente esse Assassin's Creed 2 vai ficar de graça algum dia na Epic Games são muito raros os casos de jogos que já são comercializados na Epic Games e que ficam de graça na loja geralmente os jogos que ficam de graça na Epic Games são jogos que foram adicionados no mesmo dia da promoção em questão e para quem diz que a Steam não dá jogos de graça, então toma essa nesse exato momento o clássico Sonic the Hedgehog 2 está de graça para resgate permanente na loja da Valve e por falar nisso, está rolando aí o evento do Steam Game Festival na plataforma da Valve na qual possui milhares de demonstrações para serem testadas de graça nesse exato momento no PC e todos vocês podem conferir gostinhos de diversos futuros jogos no vídeo da quinta-feira eu recomendei vários jogos para vocês testarem através do Steam Game Festival então se você tem interesse em saber quais são as melhores opções para você baixar no final de semana e jogar confere aquele vídeo para ver os grandes destaques o card está passando aí em cima do vídeo, beleza? e antes de falar de mais jogos grátis a Humble Bundle está novamente com aquela promoção na qual de em vez de pagar 20 dólares na assinatura premium do Humble Choice você paga apenas 8 dólares pelos próximos 6 meses e resgata todos os 12 jogos disponíveis cada mês com ativações permanentes na Steam os jogos desse mês de outubro estão um tanto quanto melhores do que do mês passado onde temos aí títulos como Tropico 6 versão El Press Edition Autonauts Light Matter Shadow Awakening e também o Gods of Duty e outros 7 jogos aí com ativações permanentes na Steam, tá? essa oferta é válida apenas para quem nunca foi assinante anteriormente do Humble Choice e para ativar o cupom vocês precisam clicar no primeiro link que eu vou deixar no comentário fixado ou na descrição, tá? faz seu login aí no site da Humble Bundle e depois clica no segundo link para ativar o cupom de 8 dólares para aparecer aqui a mensagem de promo code já era, você vai pagar aí 8 dólares no Humble Choice pelos próximos 6 meses e lembrando que se você assinar agora você pode resgatar os jogos de graça e no final do mês você cancela a assinatura para não pagar no mês seguinte, beleza? essa oferta é válida até o final desse mês de outubro e os links aí do comentário fixado ou da descrição são links de afiliados, beleza? Crucible, aquele jogo grátis foi cancelado oficialmente pela Amazon exatamente isso e se você assistiu o vídeo que postamos na segunda-feira no qual eu mostrei jogos que foram removidos da Steam já deve saber o porquê do motivo do Crucible ter sido cancelado, né? mas para você que está por fora Crucible foi um projeto ambicioso e também o primeiro jogo lançado pela Amazon Games no qual havia sido lançado em maio desse ano de maneira gratuita para todo mundo ou seja, era mais um jogo grátis à nossa disposição mas o game foi um completo fiasco, né? no qual no primeiro mês depois do lançamento oficial ele voltou para a fase beta e então na sexta-feira agora a Amazon decidiu fechar o jogo de vez e o projeto todo foi cancelado quem realizou algum tipo de compra através de microtransações vai poder pedir reembolsos e você precisa entrar em contato com o suporte do jogo na página da Amazon para pedir o reembolso, beleza? uma história triste de um jogo grátis que tinha potencial mas que foi muito mal explorado e desenvolvido e agora o game entra aí na lista de jogos fracassados e ainda nas notícias sobre jogos grátis quem for assinante do Prime Gaming tem mais dois jogos disponíveis para resgate de graça para sempre que são os jogos Deadlight, Director's Cut e o Kona no qual vocês podem resgatar de graça se for um assinante do Amazon Prime e lembrando que você também pode ser assinante por um período de 30 dias sem pagar nada e para quem tiver interesse vou deixar links e afiliados no comentário fixado e na descrição desse vídeo, beleza? alguém aí está jogando Fall Guys? o game teve a tão aguardada segunda temporada lançada durante a semana na qual adicionou novos mapas, novas skins, novos modos de jogo na qual a maioria possui matemática medieval, né? eu até que gostei bastante dessa nova temporada pois o game recebeu algumas fases bem desafiadoras e também os mapas antigos foram revitalizados no qual a base é ainda a mesma só que com outros obstáculos inclusive, essa segunda temporada fez com que alguns jogadores voltassem a se divertir no game no qual teve um pico de 62 mil jogadores simultâneos quando essa segunda temporada foi lançada agora na semana mas ainda é um número bem distante do recorde de 172 mil jogadores que Fall Guys registrou dois meses atrás quando o game foi lançado faltando quase um mês para o seu lançamento Cyberpunk 2077 vai receber uma nova conferência da CD Projekt Red na qual a empresa vai mostrar mais detalhes do mundo do game onde através de um mini trailer divulgado na página do jogo podemos ver que a empresa vai falar sobre os veículos presentes no Cyberpunk e tipo, o negócio é um mini trailer mesmo porque esse teaser aqui tem um segundo de duração conforme vocês podem ver essa transmissão vai rolar a uma da tarde do horário de Brasília da quinta-feira agora, dia 15 de outubro e vocês vão poder assisti-la através do canal oficial da CD Projekt Red na Twitch, beleza? para os desavisados de plantão Forza Motorsport 7 já está disponível para ser jogada através do Game Pass de PC e você que possui assinatura na qual paga um real no seu primeiro mês de assinatura pode aproveitar esse excelente jogo de corrida no seu PC caso a sua batata gamer aguente o tranco, né? e tivemos mais uma vítima de atrasos exatamente isso a vítima dessa vez foi o Outriders game que estava com lançamento previsto para dezembro desse ano mas que foi atrasado apenas para o dia 2 de fevereiro de 2021 pelo menos, são apenas dois meses de adiamento, né? para quem não conhece, Outriders será um jogo de ação em RPG em terceira pessoa que será lançado pela Square Enix e acredito muito que esse adiamento é por causa das novas gerações de consoles na qual a Square Enix avisou que o game vai receber um upgrade gratuito para a próxima geração de consoles e também um ponto forte do game é possuir o famoso crossplay entre plataformas então eu acredito muito que o adiamento desse game se deve ao fato de otimizações melhores para as novas plataformas da Microsoft e também da Sony, né? o que não é legal é o preço de pré-venda desse game que custa 279 reais no PC através da Steam bom rapaziada, essa foi mais uma edição do Giro da Steam comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques dessa semana lembrando que os links de afiliados e também links de jogos grátis vão estar no comentário fixado e se não estiver no comentário fixado vão estar na descrição tá? sempre confiram a descrição e o comentário fixado para achar os links, beleza? bom, não esquece também de me seguir lá nas redes sociais Instagram e Twitter também aí embaixo na descrição e no comentário fixado e se você curtiu o vídeo peço que apenas deixe o seu feedback deixe o seu like, compartilhe com amigos inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área espero ver vocês na próxima e falou, um grande abraço, bom domingo e até mais e aí e aí e aí